Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho quem vai fazer agora? você salve salve família só mais na área, Cleito, Biel Renan, Rafa último episódio aí pra vocês parte episódio 5 como diz Renan se você tá curtindo se você tá gostando, não esquece de deixar o like se inscrever, comentar aqui embaixo agora como é o último episódio, ele vai ter surpresa mas sem spoiler do anime do mangá, tá ligado? porque o Renan assistiu se você der spoiler vai ter um chupacu embaixo do saco igual aquele que tava lá no segundo episódio chupou o cabelo embaixo do saco chupar saco caralho, ficou do nada mas é isso, se quiser apoiar o canal tem QR Code aqui na tela pra vocês e vem com a gente é porra, me bananá desculpa e aí e aí e aí porra, esse bicho tá mal tá servindo hein matou os corpiams tem que virar a capa tirou a gravata cuidado com a gravata cuidado com o cara é algo que você tem deu dois? só pode dois hein três ficou maluco? soltou alterado eita porra vou peimar o que aconteceu? o que aconteceu? o que aconteceu? eu vou fazer o cara ali o robozinho e o robozinho meca maru cuidado Eee, porra! Bianca, Bianca, é. Enfrentando o mais forte. Acho que o Hulk é estilho. Eu não vou ocupar uma nenhuma. Eles botaram a expressão facial no robô, mano. Não, não tá de sacanagem. Mas de dez espíritos amaldiçoados se aproximam das seis horas. Bom dia. Prepare-se para interceptá-los. Que saco, eles nunca param. Quando é que isso vai acabar, hein? E voltando para a Ginkidane. Obrigado. Eu estou muito feliz de poder matá-lo antes de você utilizar a rica Orimoto completamente. E de como é que é o meu nome? O que é? Ué, tu não liberou ela completa? Tá faltando outra metade da cabeça. Nossa! Caralho, merda! Porra, pesada, hein? Porra! Tá legal! Assim, nós dois. Vamos ficar... Umas duas? Umas três. Não tem nem ideia para colocar isso ali. Tem que botar na canela. Virou um bambolê. Tem que botar na canela. Se botar na canela, ele protege, não é? É, tem que dizer, não é? Me proteger. Obrigado por ter se apaixonado por mim. Aliás, poderia me emprestar seu poder uma última vez? Uma última dança. Eu quero pedir... Belécio e dance. Depois disso, eu não preciso de mais nada. Te dou meu futuro. Eu te dou meu coração. Te dou meu coração. A expressão dela não muda, né? O Bruno vai se dar na porrada, né? Vamos morrer juntos. Uma bafona. Beijou! Porra, sem critério, hein, meu irmão? E agora ela tá feliz, pá caralho! E mal, ela vai abrir o olho. Ele está se oferecendo um sacrifício para liberar a energia amaldiçoada da tela. É o jogo. Já terminei uma... Pesadaço. Já macei por menos. E teu dedo. Então, eu estarei pela minha causa. Puxa de cima. Nossa, Genkidama versus... Final Flash. Acho que pela primeira vez, o Final Flash ganhando. Caralho, mas lambeu a escola. Cara, a escola ali não dura muito tempo, não. O pessoal é inimigo da escola, irmão. São contra-escola. É. Contra-escola, educação, pode. Contra-escola, educação, pode. 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 Caralho, é. Foi pro óbvio. O cara não morreu. Será que tem gulado pra escola? Não tem nada. Caralho, porra, meu irmão. Só escola. É, e volta tudo, isso continua normal. Pô, acho que... Tu tá vivo ainda. Seu abraço. Seu abraço tava, é. Isso é simplesmente maravilhoso. Não é, não, cara. É perfeito. Esse é mesmo o poder que vai mudar o mundo. Se eu tivesse a rica, não precisaria rasguejar por aí, coletando maldições. Na próxima... Na próxima vez, ela será minha. Aí, aí, o... E o tá aparece agora. Não vai ter próxima, povo. Você chegou atrasado. Satoru. Aí chegou nos dois olhos. Você e no meu filho. Tá puto. Pera aí, seu cara. Por acaso, a minha família está segura? Com certeza, todos eles conseguiram me escapar. Você também mandou aqueles de que outro, não foi? Eu mandei mesmo. Diferente de você, eu sou bastante gentil. Você mandou aqueles dois, já presumindo que eu os derrotaria. Só pra acabar com o oposo. Eu confiei em você. Confiei que alguém com tantos princípios não mataria de um viz feiticeiro sem motivo. Confiança, né? Ah, uma coisa. Que hoje ele não tivesse mais viz. Ele deve dar uma mesma equipe. Olha só, devolva isso por mim, por favor. No caso da escola, foi coisa sua também. Pois sim. Eu não acredito. Diabrado. Então, quais são as últimas palavras? Igor, eu não me arrependi de nada. Eu odeio essas primatas. Ah, por favor. Mata-se cá, pelo amor de Deus. Mas eu nunca aguardei nenhum ódio das pessoas na escola. Eu só não conseguia dar um sorriso sincero nesse mundo com ela. Apenas isso. Com orgulho. Por favor. Por favor, porque eu não me folha. Segura. Tudo bem. Não sou amigo, não. De novo. A fofocada do caralho. Por favor. Fala tudo, por favor. Por favor. Por favor. Pelo menos eu dou umas modições em mim para encerrar de vez. Ah, perdoa. Pode ser bonzinho aqui. Pelo menos eu dou umas modições em mim para encerrar de vez 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 em mim. Quase um pano. Calma aí, garoto. Todo mundo aqui está bem melhor que você. Só que, ao contrário desses dois, eu posso arrumar meu braço depois. Eu agradeço por ter salvado nossas vidas. Salvo. Somos eternamente grátis. E o outro? Ah. Alô, como é que bebe? Foi mal, rica. Eu te deixei esperando. Luta, o que foi? É que... É que em troca de usar o poder dela, eu meio que prometi para a rica que eu ia embora com ela. O quê? Você não sabe o que isso significa morrer? Eu estava perguntando. É que eu... Ah, assim foi. Ela está livre. Ou não. Parabéns. Consegui quebrar a maldição. Quem é você? Eu sou o sensei e muito gato, Saturno Cuxo. O Yuta tinha proposto uma teoria. Achei que fosse interessante. Então, eu pedi uma investigação sobre as famílias deles. A investigação sobre a família da rica ficou pronta um tempão atrás. Mas a do Yuta tinha um monte de lugar. A informação apareceu. Você é um descendente de Mestiçã e de Sugawara. Muito distante. Nós somos parentes. Suga? Peraí, eu não entendi. Um dos três grandes espíritos. Ele é um dos pentecinhos mais importantes. Ato. Você é uma visão, Yuta. Não foi a rica que colocou uma maldição em você. Foi você que colocou uma maldição nela. Pesado. Culpa é tua. E agora, enquanto a pessoa amaldiçoada vão buscar uma conexão, está tudo desfeito. Bom, isso já tinha ficado óbvio depois de vê-la daquela forma. Foi tudo culpa minha, não foi? Mas ela afinal está viva, não está? Ela está morrendo. Eu machinquei todas aquelas pessoas. E quase fiz todo mundo morrer quando o Guetou veio atrás de mim. Foi tudo. Foi tudo. Culpa sua. É mesmo, a culpa é tua. Yuta, obrigada. Você me deu mais tempo e deixou-o ficar ao seu lado. Olha, nesses seis anos, eu fui mais feliz do que enquanto estava vivo. Meu Deus, parece a Rina. É, pô. Morre e está feliz. É, pô. Não, está tudo bem. Está tudo bem. Que coração bom. Mas que você é um filha da puta, você é. E vai chorar. E não venha para cá tão cedo, viu? Caralho, entenda essa perseverança da porra. Puta que pariu. Ô, bicha. Agora mesmo. Que puta que vem vai fazer merda. Ela virou bolinha de sabão. Com o bairro de sabão. E leite, espanho de você. Literalmente. Aí virou bala de sabão, pô. Será que é IP? Agora a gente está com a roupinha, ó. Top. É, pô. Sabe, pô. Agora eu pago meia no cinema. Não fui eu. Foi o meu melhor amigo. O único que eu tive. Tá ligado o ponto que você não é amigo dele, né? Anda logo. É. Ele falou que ninguém é amigo dele. É, meteu aí o dano. Foi, foi, foi buraco. Foi. No fim, no fim. No fim, no fim. Quase lançou o TikTok. Corta, 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 YouTube. Ai, meu amor, os calharia. Nada do músico. Diga, sabe? Pós-credito. É, é verdade. A gente vai ganhar com o imposto de crédito. É. Tem. Revoltou o do início. Não, não. Não, não. Tem, tem. Aquela gente ali do lado. Vai pro lado. Isso, clica aí. É, sei. Vai pôr outro filme. Vai pôr outro filme. Pôr, meu irmão. Eu já falei, ué. Vai chegar, vai ter. Não vai que me faltar. Poxa vida. Pô, copô. Vamos pegar um café. Vai dar água. Forte frio. Forte frio. Despertou na nossa pôr. Não. Minha pausa aí. Despertou. Mas agora eu tô ligado. Pô, tem quatro minutos. Então tá dentro do prazo ainda. Tem quatro minutos aqui. É porque tinha quatro minutos de crédito. Comprou as crédito. Ih. Calma. Não, não. Ajuda aí. Pós-crédito. Mas zebra. Mas zebra. Do nada. Do nada. Madagascar. Cidade. Girafa. É. Índia. Só se você pode estar engarrafado. Mas é índia mesmo. Caralho, eu sei. Mas é índia mesmo. É. É que eu descobri de indiano. Hum. Vacilãozinho. Por que ele tá com o capô? Isso é índia. Isso é gostoso. Caralho, ele tá com o maluco, filho. Indiano safado. O que é que dá esse sabor maravilhoso? Hum. O eco é um pozinho mágico que quando você usa, deixa tudo com gosto de comida queniana. Aliás, ele tá no Quênia. Não, acho que ele só levou pô. Ah, tá. Acho que foi melhor assim. Mas é gostoso mesmo. Parece liquidiaga. Liquidiaga? Por que você não fala logo que é cozido de carne? Você achou que ele ia estar sozinho? Me diz o que você tá fazendo aqui. O quê? Sensei? Você achou que ele ia estar sozinho? Oi. Quanto tempo aí? Ué. Que porra, cara do merda. Eu falei que ele foi dar uma viagem. Aí quando eu falo... Eu sou pra índia. Uma viagem? Um inimigo? Ele não parece um inimigo. Ah, não, não. É igual o Takemichi e o garoto lá. O que que eu tô dando? Eu vim com o inimigo. Ah, o Tetaki Saki. É, porra. O nome difícil da forma. Tetaki Saki. Não entendi foi nada. Mas ó, é o que ele já falou. Ele não aparece na segunda temporada, na primeira temporada. Ele não tá. Então ele tá em algum lugar. Tá viajando. Eu tô no Valeto. Eu perdoo. Mas aí no caso, esse poste aí se passa em quanto tempo? Mano, deve ser depois da primeira temporada. Porque esse maluco, querendo ou não, esse maluco do... Esse indiano aí, que tava do chicote lá, ele parece muito mais forte que a Mimim Naná. Mimim Naná. Ele parece ser tipo o Aoi, porra. O Aoi, ele é muito... O Todo, ele é muito mais forte que a outra galera. Ele pode fazer o que ele quiser, porra. Se ele quiser... Ih, essa vez ele é mais do mal. Ah, eu não quero ser do mal agora, não. Mas ele ficou, ele trancou ele quando ele viu. O que que tu tá fazendo aqui, irmão? O que que tu tá fazendo aqui? É, porque é como se ele tivesse escondido o cu. É, porra. É, porra. É, porra. É, porra, porra. Foi o lonjão. Porra, levou o moleque lonjão? É, porra. Pra ainda, porquinha. Eu não sei o que foi. Porra, foi lonjão. Tão, tão distante. Foi lonjãozão. Mas é isso, família. Chegamos ao final de mais uma saga. Poxa. Acabou. Acabou. O que era dos... Quinto episódio, parte. Quinto episódio, parte cinco de cinco tênis do final. Cinco, cinco, parceiro. Dividido. Ah, padre, três. E é isso. Se você gostou, você faz o quê? Aquela coisa legal que é deixar o like, se inscrever, compartilhar com o amigo, deixar um comentário top aqui pra gente ficar felizão. Agora pode aí, pode. Não, não, não. Não, não, não. Não, se você sabe o que tá acontecendo aqui na Índia, não fala nada. Não, fala de um filme, de um filme. Pô, fala da Maldição da Rica lá. É. Se a gente não sabe de onde. É. De repente, a gente não tinha o preço ou alguma coisa. Alguma coisa, algumas coisas ficaram meio... Tem coisa aí, hein? É, tem coisa aí. Pô, pra acabar o seu tempo, ele me dá um anel. É, é, é. Mas se você quiser apoiar o canal pra gente trazer com mais frequência, com um pouco de mais qualidade, né? Ter um microfone, gravatifone, porra, você pode ajudar aqui com o QR Code que tá na tela. É tão fácil. É facinho. Pô, tá com o seu março na frente do seu março. Tem como até deixar a mensagenzinha lá, eu esqueci de falar nos outros, mas tem como deixar a mensagenzinha que a gente vai ler aqui no vídeo. Tá ligado? Mas é isso. Vem com a gente e vamos mais pro próximo. Você se deixou do filme aqui outra coisa que você queira que eu te faça. É, não é. Já é? Já é. Então, junto. Vamos. 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 Vamos.